Pessoal, essa festa veio por aqui, não tá não? Matrinhos, essas matrinhos aí, não tem nada não, hein? Ei, vamos ver quem pode mais? Oi, galera, a gente tá toda dominada, agora só tem uma saída forte, forte mulher maravilha, vamos lá, vamos lá. Mas ela é toda boda, ela é toda boda, toda top, toda vida leve e solta, e tem mais que você se bonda, ela é toda boda. Música Pede palavra Pede coração pequeno Se não quiser rir Se não quiser ficar rir Não se pode provocar E o cara vê palavra Blá 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 Um caminhão viva pra apagar o fogo dela Traz, traz Joga água nela Um caminhão viva pra apagar o fogo dela Traz, traz Joga água nela Pede o homem Só quem tem disposição Rala só uma data Ei, ei, ei Sou o cara pra você Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei O que é isso?